Uuuuuh 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 Agora o Ficador tem pinto Guarda pra invadir Aua é o que você se encontra Uuuuuh 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 Uuuuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuuh 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 solve Vai bandeiruda Vai bandeiruda Você cavouca, voca, 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 voca na sua bunda Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai E essa aí, cheira de sucesso Vai Vai Ei nada Vai 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 Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Vai Pandeirão, vai Pandeiruda, vai Pandeiruda Você cavou, 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 cavou na sua bunda Vai, 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 e aí, lelé Essa é a Chirito, sucesso Tchau